Como o seu passado te moldou para ser quem você era hoje? Queridos obstinados, aquilo que já fomos ou aprendemos com o passado não deve ser esquecido e apagado da nossa história. Mas lembre-se, olhar para trás significa aprender com os erros e acertos, mas não se apegar ao pretérito. É a nossa verdadeira essência que mostra a todos quem somos e de onde viemos. Há que se ter inteligência para saber em que podemos e devemos evoluir sem jamais apagar traços singulares de quem somos. Só saberemos apreciar onde chegamos se lembrarmos de toda a nossa trajetória, esforço, fracassos e conquistas. Por isso, obstinado, nunca se esqueça de onde você veio sem se apegar ao seu passado, mas jamais tire o foco de quem você deseja ser. Acelere sua vida! Aceler 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 sua vida!